A Assembleia Nacional Constituinte A ideia hoje é que o professor Gilmar inaugure esse nosso trabalho e que vai contar, assim como o grupo da Constituinte, com a presença de diversos convidados e com ampla pesquisa dogmática, jurisprudencial. Então eu peço aos interessados que nos procurem depois para que nós possamos integrá-los aos trabalhos que vêm sendo realizados. Esses trabalhos vão ser feitos concomitantemente com o trabalho de pesquisa sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Então os interessados em trabalhar também na recuperação histórica desse evento também peço que me procurem. Nós temos hoje já subgrupos organizados. O trabalho já está bastante avançado, com reuniões em separado. Então além de uma oportunidade para vocês entenderem, compreenderem melhor o evento, o estudo da mutação constitucional, esse evento também é para chamar todos a participar desse nosso trabalho de pesquisa que tem rendido excelentes frutos. E a nossa ideia é que cada vez mais pessoas participem disso para nos ajudar a ter uma pesquisa de qualidade. Boa noite a todos. Bem, gente, hoje nós tínhamos definido de começar essa discussão sobre mutação constitucional e as mutações informais da Constituição. E esse é um projeto, inclusive, que nós estamos desenvolvendo em conjunto com o Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa. Isso tem a coordenação lá do professor Jorge Miranda. E eu tinha me comprometido de vir lhes falar um pouco sobre isso a partir de algumas discussões que nós temos tido na própria jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema já bastante visitado no âmbito da própria doutrina constitucional. Isso já remonta ao século XIX. Nós temos aí já debates sobre o assunto, por exemplo, na literatura alemã, falando de um trabalho de Paul Laban, como nessa ideia de mudança do texto constitucional de uma maneira informal, a prefácia dos vândalos. Depois, há um texto que, inclusive, já é bastante conhecido no Brasil, sobre mutação constitucional, que tem o prefácio do Pablo Lucas Berdu, sobre a mutação constitucional de Guilherme e ele, também no mesmo contexto, acho que é baseado em 1906, falando também dessas eventuais mudanças informais do texto constitucional, remontando ainda a Constituição Imperial Alemã do século anterior. E, entre nós, também, essa discussão vem tendo já há algum tempo algum espaço na própria doutrina. Nós temos aí a obra da chamada Mudança de Informais do Texto Constitucional, da professora Ana Arcandida Ferraz, que visita toda essa temática e faz considerações em torno desse assunto. Mais recentemente, nós temos, acho que o Adi Boulosso, Lamei Boulosso, faz também um trabalho sobre esse assunto. Há outros autores. Há trabalhos também, artigos, a propósito desse tema, que o Sr. Raul Machado Horta se ocupou dessa questão. Em suma, nós temos alguma literatura a propósito do tema. Na literatura mais recente, no Direito Comparado, a gente vai encontrar textos, por exemplo, do próprio professor Conrad Hesse, essa publicação mais recente do IDP, que reproduz aquele texto espanhol conhecido do professor Conrad Hesse sobre os escritos, traz uma parte sobre interpretação e mutação constitucional. Também falando dessa temática, o Sr. Conrad Hesse se preocupa muito com os chamados limites da mutação constitucional, o que seria uma mutação constitucional legítima, aceitável, e o que não seria compatível com um desenvolvimento constitucional. O Sr. Conrad Hesse termina essa passagem da obra dele citando um outro trabalho importante de um autor que se tornou, ao longo dos anos, também amigo, muito amigo do Brasil, que é o professor Friedrich Miller, que é um dos seus alunos, que trabalha com um conceito de norma que é muito conhecido. Ele até considera, o Sr. é terrestre, os senhores vão ver, ele considera que ali se abre uma perspectiva técnico-dogmática para trabalhar o conceito de mutação constitucional de maneira mais precisa, citando essa ideia de normatividade, estrutura normativa trazida por Friedrich Miller, em que o Friedrich Miller, para aqueles que não conhecem, distingue o chamado programa normativo do chamado âmbito normativo. No programa normativo estaria a formulação linguística ou textual, no âmbito normativo estaria o elemento pressuposto, o elemento de realidade, que pode mudar o sentido de um programa normativo. Então, diz Ressi, aqui pelo menos trabalha-se sem essa coisa de enfrentamento entre norma constitucional e realidade, fazendo com que a realidade já integra também o conceito de norma para Friedrich Miller. É uma abordagem, portanto, que ajuda a compreender, portanto, traz o elemento realidade para dentro do conceito normativo, esse elemento de realidade, o elemento empírico. Então, aqui também, vale a pena examinar essa questão nessa perspectiva. Então, temos aí algumas considerações que, em linhas gerais, acho que depois a gente pode até fornecer essa bibliografia, porque vale a pena realmente fazer um exame dessas questões e tendo em vista esses marcos teóricos que balizam o tema. Claro, constituições rígidas ou, às vezes, hiperrígidas, suscitam a possibilidade de mudanças. Muitas das mudanças ocorrem por uma forma de leitura diversa ou por avanços que se fazem a partir dos próprios atores políticos. Aqui eu gostaria de lembrar, senhores, um debate que é muito frequente e que a gente aqui no INDB divulga com bastante frequência, com bastante intensidade, que é aquele sobre a chamada sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Esse debate hermeniótico que o professor Peter Hebeli suscitou a partir da obra de Popper, da sociedade aberta. O professor Peter Hebeli desenvolveu essa ideia de que, numa sociedade pluralista, todos aqueles que vivem a Constituição são os seus legítimos intérpretes. E, claro, depois ele qualifica esses atores, inclusive destacando essas potências representativas, empresas estatais, etc., que, muitas vezes, interpretam a Constituição na sua visão, na sua moda, e entra o legislador, os próprios órgãos judiciais, setores do executivo, outros setores fortes da própria sociedade organizada, em suma, e eles podem, de alguma forma, levar a uma leitura ou a um tipo de compreensão do texto constitucional ou até a uma recompreensão do texto constitucional. E é exatamente na obra de Hebeli que depois a gente vai ter uma abordagem extremamente diferente dessa linha, o professor Peter Hebeli, num texto, não sei se eu tenho tempo, chega, tem um texto que eu já prometi a ele, até queria traduzir, mas espero poder cumprir ainda em algum momento essa, ou achar alguém que traduza, que é o site que é fácil, tempo e de constituição. Em algum momento eu até já falei, comecei a falar no gravador, mas eu acho que já perdi também a fita, na época que tinha fita, né, e vejam vocês que então já faz algum tempo. Mas é um texto extremamente interessante e que está posto numa coletânea sobre interpretação constitucional, em que ele trabalha exatamente esse conceito e ele diz alguma coisa que é bastante interessante. Diz o seguinte, em linhas gerais, o direito constitucional vive prima first uma problemática temporal. De um lado, a dificuldade de alteração e a consequente duração e continuidade, confiabilidade e segurança. De outro, o tempo envolve agora mesmo especificamente o direito constitucional. É que o processo de reforma constitucional deverá ser feito de forma flexível e a partir de uma interpretação constitucional aberta. A continuidade da Constituição somente será possível se passado e futuro estiverem nela associados. E aí ele diz, o que significa tempo? Objetivamente, tempo é a possibilidade de se introduzir mudança, ainda que não haja a possibilidade de produzi-la. e aí ele diz, o tempo sinaliza ou indica uma reunião, um ensamble de forças sociais e ideias. A ênfase ao fator tempo não deve levar ao entendimento que o tempo pode ser frisado como sujeito da transformação ou de movimento. A história da humanidade tem muitos sujeitos. O tempo nada mais é do que a dimensão na qual as mudanças se tornam possíveis e necessárias. E aqui nessa linha ele diz alguma coisa que hoje a gente mais ou menos vem repetindo, dizendo o seguinte, não existe norma jurídica se não norma jurídica interpretada. Ressaltando-se que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo, como ele diz, na realidade pública. Por isso, ele diz o seguinte, aqui o Heberlin inclusive trabalha, porque se ele trabalha em hemeneutica, é interessante pensar nisso, Heberlin trabalha com um conceito que é caro a toda a teoria do conhecimento e a questão também da hemeneutica, da hemeneutica jurídica, que só se conhece a partir de uma pré-compreensão. Então, o que ele vai dizer? Ele diz o seguinte, a rigor nós devemos trabalhar com o conceito de pré-compreensão, que é esse conhecimento prévio que nos permite nos aproximar do objeto a ser conhecido, eventualmente, da norma e depois de todo o processo final, diz ele, nós temos o resultado da interpretação, que ele chama de pós-compreensão, ou chama de naferfestenis, e aí ele diz de uma forma muito interessante, uma expressão curiosa que o Heberlin traz nesse texto, que ele diz o seguinte, entendendo que nós estamos nesse processo permanente de conhecimento, ele diz, a pós-compreensão, portanto, o resultado desse complexíssimo processo de conhecimento, de processo hermenêutico, nada mais é do que a pré-compreensão do futuro, significa que nós estamos sempre em evolução. E nessa linha, ele diz o seguinte, toda a lei interpretada, nada mais é do que uma lei temporária, ele está sempre em processo de mudança. E é por isso que nesse texto do Heberlin, e nessa concepção de Heberlin, ele diz, num texto aberto, a rigor, mesmo numa Constituição com pretensão de rigidez, diz ele, nós não precisamos falar em mutação constitucional, de alguma forma, a interpretação envolve sempre um processo de mutação, nessa linha, obviamente, ele diz, nós podemos dispensar o conceito de mutação constitucional enquanto categoria autônoma. mas, é claro, esse conceito tem significado, inclusive, porque nós tentamos fixar alguns conceitos a partir da própria ideia de rigidez do texto constitucional, e, então, passamos a fazer algum tipo de exame, dizendo, esse significado pode estar sofrendo algum tipo de modificação, ou está se revelando um novo significado para a ordem jurídica, ou para a ordem constitucional. Isso não é estranho na nossa vivência, em termos de aplicação do direito, especialmente quando nós levamos em conta a atividade interpretativa desempenhada pelos tribunais. Nos Estados Unidos, nós temos vários debates em torno desse assunto, significado, por exemplo, da cláusula do devido processo legal, ou mesmo a questão da discriminação racial, se os senhores olharem, por exemplo, a decisão inicial sobre o Equal Separated, 1890, mais ou menos, Pless versus Bergson, a corte depois vai, nos anos 50, no chamado caso Brown-Vasbon, fazer uma releitura para superar esse modelo a partir de parâmetro hermenêutico, parâmetro normativo idêntico, fazer então uma recompreensão dessa leitura na chamada corte Warren, ou todas as conquistas em torno dos direitos processuais, a partir, por exemplo, do caso da chamada Miranda Rules, ou Roe versus Way, no caso do aborto, em suma, nós temos isso de forma muito clara e os debates que se instalam então nesse sistema. No direito alemão mais recente, por exemplo, há um debate sobre a evolução tecnológica e a necessidade de proteção especial para essa projeção, essa massa de dados como uma evolução ou uma decorrência do direito de personalidade. E se passa a falar um direito fundamental à autodeterminação sobre dados, uma evolução a partir de um texto que subsiste. As constituições mais modernas, elas colocam algumas, pelo menos existem nós, talvez, algumas observações e algumas cautelas quando nós falamos de mutação constitucional, porque, por exemplo, elas assumem uma característica às vezes, pelo menos a partir de 1949, com a lei fundamental do Bonn, de hiperrigidez, consagrando as chamadas cláusulas pétreas. Os alemães aqui até adotam uma fórmula meio hiperbólica, falando de garantia de eternidade, nessas chamadas cláusulas pétreas, evichkeits garantie, dizendo, tanto que o texto, em princípio, não, o seu complexo normativo, não poderá sofrer alteração formal. E aí, então, pelo menos esses núcleos básicos protegidos pela cláusula pétrea, aquele que compõe a identidade da Constituição, não estaria à disposição do chamado legislador constituinte, nem pelo poder de reforma, ele poderia alterar. E aí vem, então, o debate em torno do que pode ser admitido em termos de mutação constitucional, uma vez que muitas vezes elas parecem inevitáveis, é difícil combinar esse congelamento ao longo do tempo. E nós conseguimos identificar que um dado entendimento eventualmente vai lentamente, ou às vezes de forma mais abrupta, vai se consolidando. E aí nós temos que explicar de várias maneiras, eventualmente até lançando mão desses recursos como o do programa normativo e do âmbito normativo na linha do Frije e Fimila. Em suma, a gente tem essas questões postas e nós não ignoramos que isso ocorre também entre nós. E quando, em vez, o próprio Supremo Tribunal Federal faz uma leitura, de uma releitura de uma norma e lhe atribui um novo significado e isso tem consequências para todo o sistema, inclusive para, naquilo que diz respeito eventualmente às questões ligadas à técnica de decisão, ao entendimento anterior, era um, agora é outro. então, como que eu faço a compatibilização entre passado, presente e futuro? Vem, então, uma das técnicas que, quando eu disse, adota, é a técnica da modulação de efeitos, outras vezes, a ideia do chamado apelo ao legislador, em suma, nós temos esse recurso que se impõe em função esse expediente, essa técnica que se impõe em função dessa eventual recompreensão. Mesmo um texto jovem, como esse nosso, de 1988, já prepara, não raras vezes, essa mudança de sentido. eu fiz aí uma lista de situações que a gente conhece ao longo do tempo, que a gente vai identificando. Eu queria discutir um pouco isso com os senhores, tendo como premissa que, muitas vezes, é o judiciário, mesmo enquanto intérprete, na arca, vamos chamar assim, indovamente, de uma nova interpretação, uma mutação decorrente de uma interpretação constitucional feita pelo judiciário, mas, às vezes, nós podemos ter uma atuação do próprio legislativo que contribui trazendo uma nova abordagem de um instituto, ou pode ser também, eventualmente, administração, e, a partir daí, se isso se legitima, nós podemos ter uma recompreensão de um dado sentido normativo. A gente vai encontrar exemplos variados nesse contexto. Todos sabem, por exemplo, para falar num caso bastante comum, que, no início, o Supremo Tribunal Federal interpretou aquela cláusula a propósito da individualização da pena como compatível com aquela norma constante da lei dos crimes hediondos que previa a possibilidade de que a pena fosse cumprida em regime integralmente fechado. Não é? com a maioria de votos o Supremo decidiu nesse sentido e, creio que, dez anos passados, o Tribunal reviu essa orientação e fez um novo posicionamento nessa matéria para dizer a individualização da pena só faz sentido se envolver também no seu âmbito de proteção a ideia da progressão e a progressão de regime ela não está à disposição do legislador refez portanto também a concepção aqui do próprio núcleo essencial desse direito e a lei que fora declarada constitucional a mesma lei agora veio e foi declarada inconstitucional e o Tribunal teve que, inclusive, adotar uma solução de compromisso nesse caso para dizer por exemplo que quem estava ou quem restou preso nesse período e, por conta do entendimento do Tribunal não gozou da progressão de regime não esteve preso indevidamente e logo não poderia pedir indenização não haveria responsabilidade civil do Estado em caso semelhante então esse é um caso interessante em que nós veja é um caso relativamente recente em que a gente consegue distinguir claramente um e outro significado autorizadamente adotado pelo Supremo Tribunal Federal Tanto é que do ponto de vista geral a gente pergunta estava certo o Tribunal ontem ou está certo hoje né do ponto de vista meramente formal estava certo ontem e hoje né é embora possamos ter opiniões diversas sobre o assunto né então vejam que é uma Constituição relativamente jovem como essa nossa que mal chega aos 25 anos nós temos situações assim né prosaicas que mostram a mudança de entendimento né a partir aqui da do posicionamento claro do legislador inicialmente né como ele lia o texto constitucional a ênfase nos crimes idiotos e também a interpretação que veio a ser adotada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em momentos diversos talvez esse tema pudesse entrar então na pauta das nossas cogitações nos nossos levantamentos para fins de categorização e poderia ser objeto então de aprofundamento nos nossos estudos essa decisão tomada então no HC 82 959 um outro caso talvez interessante numa perspectiva ampla política é aquele referente a fidelidade partidária talvez seja até entre os casos que nós temos o mais radical né em termos de mudança e talvez aqui a gente até tivesse que fazer uma contextualização histórica não vou descer a detalhe mas depois na pesquisa talvez a gente aprofundar isso e fazer o nexo entre o sistema anterior e o sistema de 88 em rápidas passadas só para lembrar os senhores e facilitar essa conexão lembrem-se que sob a constituição de 67 e 69 havia um rígido tratamento para a ideia de fidelidade partidária podendo ela acarretar inclusive a perda do mandato em caso de infidelidade partidária era assim que o regime de alguma forma tratava os seus eventuais infiéis como havia toda uma construção para manter o sistema bipartidário com inclusive as sublegendas especialmente o partido do governo a arena dependia muito dessa construção e havia portanto a possibilidade especialmente nesse modelo de partidos regionais que ainda subsiste no Brasil não era raro ter esse tipo de confronto claro isso daqui a pouco se materializava também no Congresso Nacional e se o meu adversário no Estado está gozando de uma dada posição eu tenho que estar na posição contrária a ele então isso estimulava às vezes posturas que poderiam levar a algum quadro de infidelidade então o regime necessitava desse modelo consagrou então a ideia da fidelidade partidária quando nós chegamos já na chamada aliança democrática e o debate sobre o colégio eleitoral toda aquela elaborada construção a partir de Tancredo Sarney Aureliano etc essa questão se colocou pergunta básica fidelidade ou não no colégio eleitoral colégio que elegeu o presidente da república e essa questão foi ao plenário do TSE e o TSE naquele momento era um momento de transição o esgaçamento do regime o TSE respondeu a fidelidade partidária vale manantropo não para o colégio eleitoral porque claro do contrário a gente estava talvez diante de um quadro de ruptura uma vez que se dizia que aqueles votos que já formavam contabilizados já formavam a maioria no colégio eleitoral não seriam contabilizados imagina o senhor como a sociedade iria joguei as regras do jogo e agora as regras do jogo não vale então o TSE responde a essa questão dizendo que não se aplicava a fidelidade partidária ao colégio eleitoral chegamos à Constituição de 88 a Constituição de 88 não afirma de maneira clara talvez inclusive por conta desta memória e tal vista da necessidade de rearranjo partidária não repete o valor fidelidade partidária pelo menos com a consequência específica de perda do mandato não faz estabelece que os partidos poderão disciplinar e o Supremo num primeiro momento logo em 89 passa a afirmar que era legítima a troca de partidos e essa prática se introduz na nossa corrente sanguínea política partidária institucional a ponto de levantamentos aí mostrando que o mesmo parlamentar às vezes numa legislatura trocava de partido quatro ou cinco vezes era um quadro troca-troca começava logo no momento da diplomação os arranjos se faziam e essa questão então se colocou num momento bastante curioso no Supremo Tribunal Federal que é quando nós discutimos aquele caso do que vale a pena também ser examinado aqui da chamada cláusula de barreira quando alguns partidos aqueles partidos pequenos que vinham suportando a regra de transição insistiram no julgamento pelo Supremo da constitucionalidade da cláusula de barreira o Supremo tinha recebido a DIN esse é um caso até bastante doloroso do ponto de vista do funcionamento da jurisdição constitucional porque a impugnação se deu no primeiro momento logo quando foi aprovada a chamada reforma política o Supremo negou a eliminar e o Congresso foi bastante digamos cioso cauteloso na concepção dessa reforma deu-lhe um prazo de 10 anos imaginando então que isso seria suficiente para os partidos fazerem os coisas que tinham que fazer para consolidar a sua posição e o Supremo não julgou essa DIN nos 10 anos quando realizadas as eleições e os partidos obviamente não conseguiram cumprir as condições que estavam ali estabelecidas vieram insistir no julgamento mérito e o Supremo julgou o procedente dizendo que o modelo adotado pelo Congresso levava asfixia desses partidos assim chamados nanicos desses pequenos partidos que passavam a ter uma grande desvantagem em matéria de rádio televisão representatividade no Congresso lideranças em suma estariam condenados então à inanição e o Supremo então entendeu que era inconstitucional a fórmula adotada nesse caso eu fui talvez uma das vozes mais claras eu suscitei a necessidade de que talvez nós aceitássemos devemos aceitar as premissas acho que era do voto relator só o ministro Marco Aurélio mas que nós deveríamos também naquele momento começar a discutir a questão da verdade partidária nós estávamos em momento por assim dizer pós todas essas crises como se chama a ação do AP que agora não falo mais mensalão a ação 470 nós já estávamos pós mensalão pós AP 470 e era todo um quadro muito peculiar e então nós pronunciamos nesse sentido aqui talvez nós tenhamos tido manifestações que nós podemos qualificar talvez como obter dicta decorrente de obter dicto em que o tribunal praticamente sinalizou que se essa questão viesse a ser discutida que ele se reposicionaria pelo menos 4 ou 5 vozes no tribunal manifestar no sentido de que era preciso rever a jurisprudência sobre a fidelidade partidária e foi isso que de alguma forma levou alguns partidos especialmente os democratas antigo PFR ao TSE para fazer uma consulta e o TSE agora muda de entendimento e diz de fato a fidelidade partidária pode a infidelidade partidária pode acarretar a perda do mandato inicialmente a discussão era sobre o mandato proporcional e essa questão chegou depois ao Supremo em mandato de segurança por conta de decisões da Câmara dos Deputados e o Supremo reafirmou essa orientação essa é uma mudança significativa claro o Supremo aqui dependendo da perspectiva é xingado ou elogiado por essa decisão mas do ponto de vista significado em relação ao próprio ao mesmo texto normativo ao mesmo programa nós temos uma significativa mudança os argumentos expendidos são conhecidos inclusive a a ilusão que se falava que se fazia com essa prática do próprio princípio democrático em alguns casos a referência até mesmo a questões ligadas a ao modelo proporcional adotado a frustração dos compromissos com os partidos em suma o mandato de segurança 26 602 também é uma boa referência talvez nesse contexto talvez nós devêssemos pensar um pouco nesta perspectiva e analisar talvez essa questão é claro há setores do mundo político que apontam nesta decisão um exemplo inequívoco de ativismo judicial ou de usurpação de competência do legislativo em suma todos esses temas e tensões que os senhores conhecem na relação entre jurisdição constitucional e democracia e outros elogiam exatamente porque se diz que o tribunal atuou para dar o mínimo de densidade de seriedade ao princípio democrático evitando a sua erosão a própria hemorragia a que se submetiam os partidos de oposição em qualquer lugar em função dessa prática estimulada de transfugismo aqui depois a gente pode até testar modelos metodológicos até mesmo se caberia aqui falar por exemplo num programa normativo e num âmbito normativo da linha por exemplo de Friedrich Miller em torno desse assunto então esse talvez seja também um exemplo expressivo que nós poderíamos categorizar nesse contexto da chamada mutação outra temática que vale a pena talvez ser mencionada diz respeito há um debate que ainda não se encerrou no Supremo Tribunal Federal e que envolve uma situação mais ou menos delicada porque não se cuida propriamente de uma simples alegação de reinterpretação mas de mudança de significado a partir de uma perspectiva de uma nova disciplina do tema na nova ordem constitucional os senhores já estão cansados de me ouvir porque tem trabalhado comigo falar sobre o nosso chamado modelo difuso de controle de constitucionalidade e a tal fórmula do senado que se introduz no nosso sistema desde mil a partir de 1934 praticamente se repete em todas as constituições para suprir o déficit quanto a eficácia da decisão tomada pelo supremo em sede de controle incidental vem a constituição de 88 e muda radicalmente o nosso ou de de forma significativa o nosso sistema de controle de constitucionalidade é interessante notar só fazer um parênteses que sob a constituição anterior e sob a constituição de 46 já havia vozes na doutrina que consideravam que é hermenêutica a doutora do supremo em relação a essa disposição hoje constante do artigo 52 de 10 da Constituição de 88 não era adequado Lúcio Bittancur dizia isso está equivocado não faz sentido mandar ao Senado para esperar que o Senado tome uma deliberação e se Lúcio Bittancur tivesse aprofundado poderia ter até dito buscar uma autoridade para que de forma oficial diga que a lei foi retirada do ordenamento não é mais ou menos estranho nos sistemas constitucionais pelo menos no mundo germânico isso não é incomum já na Constituição de Weimar de 1919 havia essa coisa de declarar a responsabilidade de lei estadual e aí se dizia a decisão terá força de lei que é de e vai ter força de lei e haverá um órgão então que vai publicar isso comunica-se é um órgão que publica a Constituição austríaca teoseniana de 1920 vai adotar sistema semelhante declarada inconstitucionalidade de uma lei comunica-se ao primeiro-ministro a Bundeskanzler e ele então diligencia a publicação no diário oficial mas sem força necessariamente constitutiva a decisão em princípio já é adotada de força geral agora é preciso que se consolide essa aplicação no direito alemão do pós-guerra também vai se adotar a lei orgânica da Porta Constitucional agora já dos anos 50 vai se adotar a seguir a mesma tradição hoje para obter no caso de declaração de constitucionalidade comunica-se ao ministro da justiça e este diligencia a publicação do diário oficial mas isto não significa que a decisão que a eficácia dependa dessa publicação todos os pitancos seguiam um pouco essa reflexão sem fazer referência a esses parâmetros já existentes mas criticava fortemente o entendimento que dava substância à decisão do Senado não obstante isso não teve repercussão na jurisprudência do Supremo o Supremo entendeu que cabia ao Senado suspender ou não a execução da lei o Senado tinha um poder discricionário às vezes dizia isso e o máximo que o Supremo admitiu foi que se o Senado tivesse editado a resolução para suspensão da execução da lei não poderia ele agora vir a revogar essa resolução como se tratasse de um ato normativo tucu simples nesse caso é como se este ato integrasse a decisão do Supremo era um ato de caráter único irrevogável irretirável a partir dessas decisões bom no modelo inicial como o senhor sabe de 34 de 46 nós não tínhamos decisões no sistema constitucional com eficácia de 66 passamos a ter a partir da emenda 16 de 1965 e já na Constituição de 67 e 69 com a emenda com a Constituição que adotou a chamada representação de inconstitucionalidade agora direta mas a eficácia S.H. Holmes, isso foi uma Constituição também que levou tempo, ficava limitada tão somente aos casos de declaração de incursionalidade, do controle abstrato. Vem a Constituição de 88 e mantém esse modelo do controle ocidental com a fórmula do Senado, mas amplia significativamente os processos de caráter objetivo. E uma qualidade desses processos é exatamente a eficácia geral, a eficácia erga homens da decisão. Passamos então a ter a DIN, a DC, ação direta por omissão, depois sobreveio a ADPF, todos dotados de eficácia erga homens. E na jurisprudência do Supremo, S.H. também se admitiu a eficácia erga homens para os pedidos de liminares dessas ações, cabendo então reclamação e tudo mais. E o controle ocidental? Continuava preso à fórmula do Senado. Decisão vale inter partes, mas o Senado pode dar eficácia geral. Então, era essa a orientação básica. Por quê? Porque a norma continuava a ter a sua formulação idêntica à dos textos anteriores, o Supremo não se posicionava. Embora na prática, o tribunal, em função talvez dessas mudanças na ambiência jurídica institucional, o tribunal já estava mais afeito à ideia de trabalhar um pouco uma eficácia mais ampla. Tudo é que nós temos casos curiosos na jurisprudência do Supremo, em que o tribunal declara a inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei municipal, manda ao Senado, e leis idênticas àquela de municípios diferentes, passam a ser declaradas inconstitucionais monocraticamente. O que é uma coisa muito mais radical, se os senhores depois forem a dogmática processual, porque lei idêntica àquela não é, de teor idêntico, mas de município diferente. Se eu estou aplicando o entendimento do plenário, eu estou aplicando o efeito vinculante dos fundamentos determinantes. Foi nesse contexto que, depois de ter discutido isso doutrinariamente, eu suscitei então um debate, que até hoje está parado no plenário do Supremo, a propósito dessa questão. Qual era o caso? Era um caso relativo, de novo, ao tema da progressão de regia. Exatamente esse HC, 82.959. O juiz do Norte, de Rondônia, fez ver aos interessados na progressão de regime, que ele não seguiria a orientação do Supremo, porque, dizia ele, a decisão naquele caso tem eficácia meramente inter partes. E eu continuo com a minha posição, dizia o juiz. E não vou dar, portanto, sequência aos pedidos que me estão chegando para aplicar o novo entendimento do Supremo. E para não deixar dúvida, ele fez um tipo de edital, um aviso aos navegantes. Tipo, não adianta me pedir progressão de regime, porque ela será indeferida. E a Defensoria, então, veio com uma reclamação ao Supremo. Vocês estão cansados de saber que a reclamação só caberia se dotássemos a decisão de efeito vinculante. E naquele momento, nós trabalhávamos, inclusive, nesse caso específico da progressão de regime, diante da repercussão, da hipótese, da decisão, o tribunal até entendeu que os relatores dos casos poderiam decidir monocraticamente. É um tipo de efeito vinculante e envergonhado. Que as leis anteriores já vinham fazendo em 157, mas dizendo que é a justiça, etc. Bom, então eu suscitei esse debate no plenário do Supremo. E hoje nós estamos numa posição, até agora, de 2 a 2. O ministro Lado Alves está com o pedido de vista. Já liberou o processo para a pauta, mas, se vocês sabem, a pauta do Supremo está bastante entulhada, mas é um tema importante para ser decidido. Os senhores podem perguntar, mas vai ser decidido no sentido por você perfilhado? Eu acho que sim. Até porque o tribunal já atravessou o rubicão nessa matéria. Se os senhores olharem hoje, depois sobre isso eu vou falar, o tribunal declara hoje a inconstitucionalidade, por exemplo, incidentalmente a inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. E quando ele faz isso, de alguma forma, ele está atribuindo já eficácia geral à sua decisão, porque a partir do caso concreto ele está modulando efeitos, muitas vezes que repercutam sobre outras decisões. Então, para ser coerente, nós já teremos avançado em relações. Aqui eu escrevi um artigo, e também tenho falado nos próprios votos, das manifestações, que nós estamos diante de um caso clássico de mutação constitucional. Nem sei se é tão clássico assim, mas valeria a pena pensar, porque o texto, o programa normativo, diriam os senhores, é o mesmo na linha de vida. Mas o contexto constitucional mudou muito, porque se a eficácia erga hominis era uma qualidade do incidente com a decisão do Senado, para ficar no outro cenário, agora ela se tornou algo comum no modelo jurisdicional constitucional de 1988, o que justificaria, a meu ver, uma recompreensão do artigo 5210. Talvez, se nós estivéssemos fazendo um debate, uma perspectiva histórica, o melhor seria dizer, correto, estava Lúcio Pitangor lá atrás. Mas não é disso que se cuida, nós estamos falando de um entendimento consolidado no tempo. No plenário do Supremo, arguíram-se objeções a essa minha tese, dizendo, ah, não, mas agora, depois da linha de 45, veio a súmula vinculante, eu redaguei a súmula vinculante, vale para as decisões repetidas no justo 13, mas eu não preciso disso para a declaração de inconstitucionalidade, aqui me basta uma decisão com eficácia geral. Em suma, aqui a gente tem também um caso interessante, que talvez pudesse se enquadrar nesse conceito, talvez um mais amplo de mutação, se levarmos em conta essas delimitações que eu procurei fazer. O Instituto continua, aparentemente, a ter a sua mesma, a idêntica estrutura normativa nos textos anteriores, mas agora o contexto normativo mudou significativamente e parece conferir um outro significado. Bem, outra temática interessante e que talvez suscitasse discussões curiosas, acho que valeria a pena a gente também pensar um pouco nisso, em termos críticos, diz respeito a essa cláusula que vem sendo objeto de discussão permanente entre nós, desde a Constituição de 188, constante do parágrafo 2º do artigo 5º, especialmente a referência aos tratados internacionais, aos tratados de direitos humanos. O debate, todos conhecem, está muito centrado na questão sobre a prisão civil do depositário infiel, depois teve a evolução aí da emenda 45, que trouxe, então, lá o parágrafo 4º, mas interessa-nos, neste ponto, esta questão, a incorporação dos tratados de direitos humanos. Todos conhecem a resposta que o Supremo inicialmente deu e agora o novo posicionamento, ao dizer que os tratados de direitos humanos adentram a ordem jurídica nacional com uma característica de norma supralegal, mas infraconstitucional. Isso é um tema interessante que tem ocupado também os constitucionalistas europeus. Falo muito também, mas na Europa, de mudança implícita no texto constitucional, que a lei se viu um processualista alemão chamado Werner Boykow, em que ele fala que uma boa parte do capítulo dos direitos processuais, as garantias constitucionais processuais, está sendo relida hoje à luz da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E veja o que aconteceu em relação ao pacto de São José e o depositário infiel. Nós tínhamos a autorização para a prisão civil do devedor alimentar e do alimentício e do depositário infiel. depois da decisão do Supremo, nesse caso, no RE466343, passamos a entender que estava superada a possibilidade da prisão do depositário infiel. Todo o arcabouço normativo que legitimava essa prisão estava superado ou derrogado pela Convenção pelo Pacto de São José. Então, vejam essa repetição e a partir daí talvez a gente pudesse fazer algum tipo de exercício sobre outros tratados e eu não estou falando da fórmula do parágrafo 4, do artigo 5, eu estou falando do próprio parágrafo 2. Quer dizer, como esses tratados podem repercutir no conteúdo de determinadas normas constitucionais, nessa linha de eventual mudança informal. Então, temos aí situações realmente muito curiosas que demandam algum tipo de reflexão e este é um outro caso. Bom, de quando em vez a gente se depara com questões curiosas a propósito do chamado texto constitucional, da norma constitucional aberta, da norma constitucional incompleta e a gente, então, tem que fazer construções que levam, às vezes, à necessidade de quase construir um certo conteúdo normativo. Vou falar rapidamente de três temas de uma só vez. Eu me lembro que no TSE, quando lá passei, nós tínhamos um debate sobre se o deficiente grave, etc., poderia ser colocado a salvo das obrigações eleitorais. Todos que liam lá o artigo 14 diziam não. Ao mesmo tempo, diante dos pedidos, nunca houve uma decisão clara, só havia, acho que, uma consulta de um ou outro TRE, me lembro, de um TRE do Espírito Santo. e aí ficava aquela questão, até que um tempo eu queria examinar esse tema, ele me incomodou muito, e eu, então, coloquei esse debate lá no tribunal e desenvolvi uma discussão a partir de uma perspectiva de que o texto constitucional, na disciplina do artigo 14, Marisa, estava lacunoso. teria uma incompletude que ideologicamente deveria ser comatada. Como os senhores sabem, por exemplo, o texto diz que as pessoas a partir de uma determinada idade são eleitores facultativos, mas não tinha nenhuma norma e, diferentemente, até do texto anterior, não delegava isso para a lei complementar. a resposta sempre era não, não há possibilidade de dizer, mas, e as pessoas argumentavam que, como alguém que tem um pai de uma cama, uma maca, está obrigado a ficar fazendo a justificativa ou tentando cumprir os deveres eleitorais, em suma, nós discutimos isso a partir dessa ideia de lacuna do texto constitucional e da necessidade de se fazer um tipo de pensamento que a regra chama de pensamento impossível, isso também hoje é retomado se os outros quiserem mergulhar em termos de marco teórico, peguem o texto dos agribéus, que soube o chamado direito dúctil, em que ele também trabalha essa perspectiva e nós acabamos por dizer não faz sentido não reconhecer a facultividade do voto em casos hospitais e a regra que se aplica aos idosos também há de se aplicar em casos existentes. Um outro caso interessante que nós tivemos foi no Supremo Tribunal Federal, ainda antes ou pelo menos na matéria que ainda estava em vigor pelo menos a disciplina processual ainda o regimento interno do Supremo antes portanto do advento da lei 9868 pelo menos a matéria como se eu tramitei antes e o caso é até muito curioso eu não tenho agora todos os detalhes depois desse caso do PSR que a gente passa mas era seguinte situação vocês sabem aí depois com o curso no texto constitucional há aquela exigência de que procuradores do trabalho mesmo do Ministério Público para integrar os TRTs tem que ter mais de 10 anos de carreira no Ministério Público o texto simplesmente disse isso com essa multiplicação de 4 TRTs certamente em algum momento faltou membro do Ministério Público com esse tempo de serviço aqueles que quisessem e também talvez aqueles que preenchessem os requisitos o que fez então o Conselho Superior do Ministério Público editou uma norma dizendo que há falta de membros com o tempo exigido do texto constitucional que desde que estivessem efetivados vitaliciados que eles poderiam compor as pistas e certamente assim se fez em várias partes do Brasil pessoas se habilitaram compuseram a atual lista sexta depois isso se converteu na lista tríplice que foi o Presidente da República que os nomeou a NB entrou com uma adinca contra essa norma do Conselho Superior do Ministério Público e o Supremo declarou a imporção gerando um tumulto enorme até porque nós estávamos numa fase prévia como eu disse ou na transição a gente tinha que acabar de chegar talvez tinha sido aprofundada a lei 9868 mas até então não se conhecia sequer a possibilidade de modulação de efeitos aí ou puseram embargos infligentes que houve quatro votos a favor havia a regra lá de um dos artigos lá dos 170 do Regimento Interno que admitiu os embargos infligentes em casos desse tipo para a representação de inconstitucionalidade e como a decisão se dera antes do advento da lei 9868 entendeu-se que cabiam então os embargos infringentes então eu fui pela toda esse processo e levei então uma proposta deve ser um dos casos raros que os embargos infringentes foram acolhidos para dizer que nós estamos diante de uma eventual lacuna constitucional que o linha gerais o constituinte teria falhado ao não conceder para tal situação embora implícita uma norma de transição logo o que o conselho do Ministério Público fez foi algo óbvio até porque as opções eram um tanto quanto radicais ou não se indicava membro do Ministério Público para compor o tribunal ou indicava a lista de um eventualmente violando então todos em suma as alternativas eram extremas e agora declarando a inconstitucionalidade nós fazíamos retornar ao Ministério Público com a anunidade pessoas que agora voltavam na condição de mais antigos alguns já tinham sido até presidência dos seus tribunais em suma era um caos e nós acabamos então por declarar a constitucionalidade desse caso dessa norma e mantivemos essa orientação e a fundamentação partiu para essa ideia de uma lacuna parcial do texto que teria explicido uma norma transitória e falávamos também na ideia de um chamado pensamento do possível fundamentação idêntica também se adotou pelo menos da minha parte de forma muito clara no caso da chamada união homoafetiva não é aqui invocando também o dever de proteção postando do texto funcional que determina que se mante de unir e proteger práticas discriminatórias também não vou me entender sobre isso mas em linhas gerais é essa referência outra decisão talvez interessante em termos de recompreensão de respeito àquela situação sobre o número de vereadores não é chamado caso de mira estrela RS 97 916 caso de procurador de trabalho desculpe-me é a de 1.289 aqui em princípio talvez não tenha decisão do Supremo do Novo Federal mas já havia decisões do TSE entendendo que cabia ao município fazer a avaliação da chamada proporcionalidade em relação à população o que levou cada município a estabelecer o seu próprio critério veio o Supremo depois e declarou naquele caso de ministrela a inconstitucionalidade e aqui embora fosse uma ação civil pública a decisão foi tomada no AME o Tribunal projetou os efeitos dessa decisão para outros casos então ele terminou que o TSE fizesse a norma de regulação mais um exemplo para a superação daquela orientação em relação ao TSE e reviu portanto o entendimento dominante o que provocou como os senhores sabem uma reação do Congresso Nacional que aprovou uma emenda constitucional fixando agora de forma detalhada o número de vereadores o número de habitantes nos municípios mas esse também é um caso que talvez mereça ser referido recentemente nós tivemos uma discussão no Supremo Tribunal Federal a propósito desse tema que está na agenda política na agenda econômica que é o ICMS nesses casos de comércio eletrônico chamado e-commerce em que se discute e alguns estados estão fazendo normas para dizer que vão tributar esse tipo de comércio não aceitando portanto o chamado princípio da origem na cobrança isso acaba por afetar drasticamente o modelo e aqui é um caso interessante testar essa teoria do Miller quanto a programa normativo e âmbito normativo quer dizer uma dada prática uma dada tecnologia por exemplo que é o caso aqui afeta de tal forma não é é a partir de uma dada realidade não dá por exposto que afeta o conteúdo da norma e o seu próprio sentido tanto é que tanto há uma discussão que já foi aberta no plenário do estado supremo num dado caso acho que é a din 4705 como há movimento hoje no senado no congresso nacional no sentido da revisão desse modelo então talvez valesse a pena também falar-se nisso de forma pelo menos geral talvez fazer mais uma análise a propósito dessa temática eu queria ainda mencionar claro que o intuito aqui é mais provocar um debate em torno desse assunto contribuições que vem a partir de iniciativas diretas de outros poderes vou falar de dois casos a modulação de efeitos e o artigo 27 da lei 9868 e a ADPF a lei 9882 os senhores sabem que até pouco tempo nós trabalhávamos com a ideia de que era um princípio constitucional a ideia da nulidade da lei inconstitucional e todos diziam o VP base da ativa já no processo constituinte e depois de fazer-se uma modulação de efeitos na linha da disciplina por exemplo existente em Portugal houve tentativas de se introduzir isto pela via de interpretação do Supremo Tribunal Federal mas o Supremo rejeitou e aí vem o artigo 27 com as cautelas que os senhores conhecem e acho que tem uma impugnação o artigo 27 mas acho que nunca vindo esse julgamento a propósito da eventual o artigo 27 mas claro hoje não se cogita mais disso até porque o tribunal já aplicou o artigo 27 até mesmo em série de contorno incidental os primeiros casos eu falei de progressão de regime esse próprio caso de mira estrela também houve modulação de efeito em suma aqui um caso interessante em que uma mudança radical na orientação parecia ter extração constitucional se deu a partir de uma decisão de caráter legislativo do artigo 27 da lei 9868 que deflagrou sabe os senhores uma verdadeira revolução em termos de técnicas de alternativas de técnicas de decisão o outro ponto nessa mesma linha me parece é a lei 9882 que trata da ADPF porque claro o perfil embora o texto constitucional autorizasse na forma da lei o processo pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nós poderíamos ter aqui conformações as mais diversas e a lei 9882 acabou por levar reforçar o papel do sistema concentrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal a mim me parece que o legislador aqui até porque eu trabalhei nesse projeto é traduziu se é que a gente pode assim dizer é digamos a vontade objetiva do texto constitucional que a meu ver criou um modelo de controle de forte perfil concentrado mas como diz o gordão que ele dizia há controvérsias não é então nós podemos discutir então isso é um tema também que talvez merecesse alguma análise nesse nosso contexto mais amplo poderia ainda falar como nesse contexto de revisão ou mudança de concepção no chamado cancelamento da súmula 394 quanto ao foro privilegiado no inquérito 687 eu acho que é interessante falar-se também de uma outra situação que foi discutida sobre a chamada interceptação telefônica aqui é uma situação interessante se lembram que num primeiro momento o Supremo considerou que o velho código de telecomunicações não foi recebido pelo município 12 do artigo 4 da constituição porque não continha disciplina adequada prevista para o modelo de reserva legal qualificada do texto agora da constituição de 88 e considerou portanto prova ilícita aquela mera autorização dada pelo juiz em casos quitais depois veio a lei e eu me lembro que o professor ministro Toledo que foi o redator do texto preocupou-se naquele momento já adiantado nos anos 90 dizendo que não bastava disciplinar apenas a interceptação telefônica mas queria abranger outras formas do texto o texto falou de outras formas de comunicação informática e telemática e alguns autores até já disseram que isso seria inconstitucional eu acho que o ministro grego dizendo que o lejador teria avançado e aqui a gente poderia ter até um debate inconclusivo porque se vamos radicalizando nessa linha alguém poderia dizer bom mas então só por emenda constitucional e aí também se vê por emenda constitucional então viola a cláusula pedra o fato é que houve uma impugnação se não me engano não sei se é restadinho 4.112 mas em suma houve uma impugnação depois isso não avançou e isso vem sendo largamente praticado então são números dos casos que a gente pode fazer um enquadramento com esse perfil mudança significativa de sentido seja provocado pela interpretação do Supremo Tribunal Federal seja provocado por interpretação de outros segmentos da vida estatal seja o executivo seja o legislativo por último gostaria de mencionar o tema que a rigor nos ocupa de vez em quando e que parece revelar um pouco um divórcio entre um modelo estrito que o texto constitucional preconiza e a prática que é o tema do chamado poder regulamentar se a gente for olhar o texto de 88 com as notificações que foram introduzidas em princípio ele ainda supõe em linhas gerais a existência de um chamado poder regulamentar em linhas gerais distritamente de execução tem lá alguma coisa para o chamado decreto autônomo em situações mas se os senhores forem olhar a prática os senhores vão ver que a gente não só pratica largamente o chamado regulamento autorizado quando o faz mas também pratica o chamado regulamento delegado e a questão se agravou ainda mais com o advento desses órgãos reguladores dessas agências reguladoras e de alguma forma nós estamos vivendo uma certa esquizofrenia porque a doutrina parece não levar em conta essa prática constitucional a prática constitucional não leva em conta a doutrina a justiça um tanto quanto insegura em torno desse assunto e talvez até insensível indiferente a essa temática e parece que a administração aqui dá o tom e a despeito a despeito do discurso constitucional ir em um outro sentido eu anotei até um debate que eu suscitei em um desses casos lá dos prêmios a de 3090 sobre a reformulação do setor elétrico mas em que eu ia chamar dessa vez esse problema e fiquei vencido se a gente for fazer a visita a revisita histórica no nosso sistema especialmente em matéria de controle de constitucionalidade a gente vai ver por exemplo que a própria representação interventiva no Brasil passou por um fenômeno assemelhado de mutação constitucional estava lendo por exemplo para ele se falar hoje estava lendo um texto do Machado Horta em que ele dizia que essa fórmula da representação interventiva com a declaração de inconstitucionalidade já não precisava mais levar a matéria ao executivo isso já foi mais ou menos antecipado a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal e depois foi positivado nas constituições posteriores mas o dado curioso talvez mais curioso que esse ponto o Machado Horta não toca é que a representação interventiva que veio para judicializar os conflitos entre um estado que poderiam levar à intervenção federal na verdade entre nós passou a ser amplamente utilizado vocês podem pegar aí os exemplos nas representações de 93 94 95 estou falando já sobre a condição de 46 e essa aqui é um pouco a matriz do nosso sistema da ação direta ela passou a ser utilizada como controle constitucional e controle de constitucionalidade direto do direito estadual quer dizer perdeu um pouco o foco da representação propriamente interventiva ou para evitar a intervenção como alguns diziam em suma nós temos aí talvez uma pletória de casos que já sobre o contexto de 88 mereceriam uma reflexão nesse contexto daquilo que nós chamamos podemos chamar de mutação constitucional especialmente advindas de um novo posicionamento decorrindo talvez da interpretação do Supremo Tribunal Federal nosso material do curso é que colocar à disposição pessoal para que eventualmente aprofundem na análise também eu trouxe aí uma indicação bibliográfica para que a gente prossiga no diálogo sobre esse tema mas eu só queria agradecer a paciência dos senhores e também comemorar que a gente esteja acordada essa hora bom gostaria de agradecer a brilhante palestra que nós recebemos do professor Gilmar as provocações os pontos instigantes que se levantou a respeito desse tema vamos dizer assim fundamental da própria teoria da constituição e vamos dizer assim nós estamos diante de um tema realmente bastante complexo e rico existem aspectos eu acho que da mutação constitucional que talvez até extrapolam um pouco com a nossa incapacidade de tratá-lo do ponto de vista meramente jurídico um deles por exemplo é a capacidade vamos dizer assim o problema que está por trás na mutação constitucional se nós tratarmos em termos de estabilidade e alteração da constituição visto principalmente o aspecto dos conflitos intergeracionais nós estamos diante basicamente como se estuda a mutação constitucional de vamos dizer assim diante de duas visões de mundo que determinam que determinaram bandeiras de duas gerações diferentes a constituição de 1888 quando foi elaborada ela foi baseada numa vamos dizer assim num desenho de âmbito normativo específico com os anseios e interesses que representavam de certa forma aquela geração brasileira que se fez representar pelo constituinte 87 e 88 e hoje nós lemos a constituição também com um pé protagonista da jurisdição constitucional diante de uma geração vivida já 25 anos com novas expectativas com novos objetivos e diante de um contexto vamos dizer assim de realidade muito diferente daquilo lá então de alguma maneira o tema da mutação constitucional repete um conflito vamos dizer assim salutar da teoria constitucional que eu acho que talvez mereça até um certo aprofundamento até que ponto nós somos presos às escolhas políticas realizadas naquele período e até que ponto nós não só podemos como devemos evoluir para inclusive manter a estabilidade daquele texto então esta é uma vamos dizer assim esta é uma perspectiva que coloca a mutação constitucional dentro de uma visão política fundamental para se definir inclusive quais são os rumos que a nossa democracia vai adotar no futuro então esse acho que é um aspecto fundamental também por outro lado sempre nos pareceu coordenadores desse grupo de estudos do Constituto de 1988 que o tema da mutação constitucional estava casado com a nossa atividade principalmente porque não se tem no Brasil até hoje um estudo sistemático a respeito mais uma vez usando a expressão do Frederic do âmbito normativo da Constituição de 1988 dos temas que efetivamente foram pensados para a elaboração da Constituição quando a gente se fala de mutação constitucional tecnicamente nós nos referimos a um sentido a que foi alterado ao longo do tempo mas nós percebemos inclusive estudando a Constituição de 87 que vários temas foram inovadores no quadro normativo que se apresentou em 87 e 88 ou seja temas que representaram uma nova Constituição talvez até dentro do sentido que o Rudolf Smentes pregava lá em 1928 a Constituição como um plebiscito que se repete e se repete eternamente uma Constituição tão dinâmica e orgânica que talvez não caiba nos limites esteitos de uma teoria muito estável de Constituição então esse nos parece que é uma grande contribuição que o grupo pode inclusivizar ou seja estabelecer um parâmetro de comparação e de estudo que nos permita inclusive evoluir na própria teoria da mutação constitucional e descobrir o que nós temos hoje que definitivamente é inovação que é a nova Constituição que nós temos 25 anos depois da da velha Constituição até somando um pouco aos exemplos que o professor deu aqui na palestra eu me recordo por exemplo do caso do Alvando o famoso caso do Alvando do racismo em que o tribunal assimilou uma uma atividade diferente não diferente mas mais ampliada da cláusula da proibição do racismo estendendo aquela proteção a todas as minorias que se reconheçam dessa maneira e que sofram constrangimento social econômico ou político aqui tecnicamente talvez a gente nem esteja diante de um caso de mutação constitucional mas de um sentido a mais que se colocou o velho sentido que a Constituição estabeleceu lá em 87 e 88 e nós falamos aqui obviamente de uma temática fundamental isso hoje esse sentido novo está agregado ao próprio núcleo essencial da Constituição então esta questão vista sobre a perspectiva do conflito entre mutação constitucional e cláusulas pétreas por exemplo parece central inclusive na nossa forma de entender a teoria da Constituição de mais a mais me parece que o tema da mutação constitucional nós temos vamos dizer assim alguns tratamentos teóricos bastante importantes e vamos dizer assim sólidos a respeito da questão tanto no âmbito do direito comparado quanto no âmbito do direito interno mas ainda nós não temos talvez um levantamento sistemático de qual era esse âmbito normativo e com base nisso talvez a gente consiga estabelecer regras a respeito da mutação constitucional regras a respeito da consideração do regime de interpretação que gera a mutação constitucional de uma maneira mais clara mais organizada até para se verificar vamos dizer assim o que o resto chamava de limites porque diante de quadros ou de institutos jurídicos que tem esse caráter político é difícil se falar dogmaticamente limites mas é possível se falar de interpretações que talvez são aceitáveis e outras que não são aceitáveis mutações constitucionais que são aceitáveis e talvez outras que não são aceitáveis longe vamos dizer assim da caracterização desse conceito dos limites estritos do discurso jurídico então o professor Gilmar é um dos doutrinadores do direito constitucional que sempre percebeu essa essa ligação estreita que existe entre o tema da mutação constitucional e esses elementos mais políticos como a mutação constitucional e a separação de poderes a mutação constitucional a relação dela com a própria ideia de democracia mutação constitucional com base na ideia do fortalecimento da jurisdição constitucional são temas intercalados e de alguma maneira representam visões ângulos diferentes de visão a respeito do mesmo problema que nós enfrentamos o problema que se coloca quando se estuda um documento que precisa ser estável mas ao mesmo tempo precisa evoluir precisa se alterar para se conservar e quando nós falamos de um documento que vamos dizer assim que traz por trás uma referência simbólica como a Constituição a Constituição é um símbolo basicamente símbolo da nossa democracia da nossa evolução enquanto país símbolo da nossa estabilidade política quando nós falamos de um documento como esse de fato toda preocupação em torno da sua mudança se coloca como ponto central da nossa teoria constitucional de forma que sempre nos pareceu que a contribuição do professor Gilmar seria fundamental e de fato se realizou isso numa brilhante palestra e não sei se seria o caso de nós abrindo para a pergunta se alguém gostaria de contribuir fazer alguma colocação tirar alguma dúvida com o professor Gilmar eu acho que o senhor resolveu todas as questões ou estão guardando os problemas para serem desenvolvidos ao longo da pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui bom, diante dessa desse final da palestra do professor Gilmar eu agradeço a todos a presença destaco mais uma vez que a palestra do professor Gilmar serve como uma instigação como uma provocação para animar de fato que nós estamos tratando talvez de temas de direito constitucional que são que ainda não foram tratados na sua interesa e que nós temos uma grande contribuição a fazer ao levarmos a sério a nossa pesquisa e vamos dizer se acreditarmos que o nosso produto final vai ser algo bastante importante no aprofundamento do estudo da mutação por sal eu agradeço a presença de todos agradeço a presença do professor Gilmar e dou encerrado o dia que é a noite aqui muito obrigado aplausos agradeço a todos Obrigado.